e aí A Niko tá demorando demais. Eu até vesti uma nova roupa. Que estranho. Ela falou que ia estar no ginásio. Eu fui até lá. Ela não estava. Eu estou umas meia hora esperando ela aqui. Ela falou que tinha umas coisas importantes para dizer. Que era alguma coisa sobre o grupo. Que nós ia começar a treinar em algum lugar. Não sei. Ia ter uma reunião porque ia chamar todos os membros. Enfim. Uma loucura da cabeça da Niko. Ela é bem piruta da cabeça. Mas ela também é bem linda. Droga. Eu não sei o que faço na minha vida. O que eu faço agora? Eu não sei se eu espero ela aqui. Ou vou embora. Se eu for embora provavelmente ela vai ficar muito zangada. Se ela realmente está aqui no colégio. Se eu ficar esperando. E ela estiver esperando em outro lugar. Ela vai ficar mais zangada ainda. A Niko vai me xingar um monte. O que eu faço agora? Por que essas coisas são só para mim? Pera. Tem uma mensagem da Niko aqui? Eu não tinha visto. Não, 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 não. Ela quer que eu vá lá no banheiro das meninas. Não é que é um banheiro. É tipo um lugar onde as meninas se trocam quando saem do ginásio. Meu Deus do céu. Ela... Troca. Vou ter que ir lá, né? Eu não queria. Tomara que não tenha nenhuma menina lá. Tomara que não tenha nenhuma menina lá. Tomara que não tenha nenhuma menina lá. Porque se tiver alguma menina lá. Eu estou encrencado. Elas provavelmente vão me espancar. Vão cortar minha cabeça. Vão esfolar minha cabeça no muro. Vão me pendurar no colégio. E vão dizer para todo mundo que eu invadi o banheiro das meninas. Mas eu tenho a prova aqui que foi a Niko que falou que era para eu ir lá. Porque... Eu não sei por que era para eu ir lá também. A gente veio aqui na mensagem que... Hum... Ah, tá. Tem dia para ajudar ela com as bolsas. Ah, tá. Meu Deus, a Niko só se... Eu estou achando que a Niko se aproveita de mim. Ela se aproveita da minha boa vontade. Eu acho que é isso que ela está fazendo. Tá. Ah, qual que será? Esse aqui é dos oficiais. Esse é coisa de guardar. Coisa de... Coisa de alguém se machuca. Esse aqui é dos meninos. Então já não é aqui. Ah... Onde que seria? Então, vejamos. Aqui. Aqui é das meninas. Tá. Ah... O que que eu faço, velho? Calma, calma. Isso caiu. Volta para fora. Tá. O que que eu faço aqui? Eu bato na porta. Ninguém vai entender. Aí eu entro. Se alguém estiver ali dentro, eu falo... Nossa, eu bati na porta, mas ninguém veio. E ninguém falou nada. Tá. Então vou bater na porta aqui. Vai. Toque, toque, toque. Por que que eu fiz assim? Tá. É mais fácil de perguntar. Tem alguém aí? Oi. Eu vou entrar, tá? Eu vou entrar, ok? Tá. Eu entrei. Ninguém respondeu. Calma. Eu vou me esconder aqui. Calma. Estou aqui. Fecha tudo isso aqui. Nenhum barulho. Aparentemente ninguém ali. Aparentemente ninguém aqui. Deixa eu correr aqui por trás dessas coisas. Ok. Não tem nada aqui. Tá. Vamos lá, então. É Nico. Ô, Nico. Nico, Nico. O que que eu faço agora? O que que eu faço agora? Eu vi. Eu vi. Eu vi. Ferrou. Ferrou. Ainda não. Meu Deus, Nico. Até no banho ela fica falando Nico, Nico. Ela é doente. Calma. Eu tenho que falar baixo. Porque se eu sair correndo, ela vai ouvir. E eu acabei de ver. Eu acabei de entrar pra um lugar meio complicado aqui. Ela sossegou? Calma. Calma, Sky. Agora o que que eu faço? Eu tô sem saída. Será que... Não, pera. Eu não posso mexer no celular. Se eu mexer no celular, pode fazer algum barulho. Aí ferrou. Deixa eu pensar o que que eu posso fazer. Eu acho. Por cinto de homem, eu queria ficar aqui. Mas por cinto de segurança, é melhor dar no pé daqui. Mas, tá. Eu... Ferrou. Ferrou. Ferrou muito. Ferrou muito. Ferrou muito. Ferrou muito. Tá. Eu só vou dar mais uma olhadinha só. Pronto. Tá. Chega. 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 É melhor eu sair daqui no fininho. Deixa eu dar no pé. Cuidado. Tá, eu vou sair por trás desses baús aqui. Ai. Ai, meu dedo. Ai. Droga. Ferrou. Tem alguém aí? Ai. Coi. Se esconde aqui. Se esconde aqui. Meu Deus. Pelo Deus. Eu juro que eu ouvi alguém falando. Meu Deus. Tipo, saíram do ginásio e me pediram pra guardar as coisas. Não tem ninguém aqui. Tanto que fui eu que fechei o ginásio. Não tem como ter alguém aqui. Por aqui não tem ninguém. Aqui não tem ninguém. Por que que ela não vestiu uma roupa? Aqui também não. Aqui é a porta pra sair. Tá. Provavelmente eu vou morrer. Eu vou mandar mensagem pra minha mãe. Mãe, eu te amo. Agora eu vou mandar mensagem pra Nico. Nico, pelo amor de Deus. Feche uma roupa. Enviei. Que barulho foi esse no meu celular? Deixa eu pegar aqui. Ai, meu Deus. É ruim mexer nessa hora com a mão molhada. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Pelo amor de Deus. Feche uma... Sky! Eu vou morrer. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tá. Será que ela já deixou a roupa? Ai, meu sangue. Eu não quero sair daqui. Eu não quero sair daqui. Eu não quero sair daqui. Se eu sair daqui... Onde é que tu tá, Sky? Onde é que tu tá? A voz da morte está vindo. Sky. A voz da morte está pronta. Eu já era. Eu tô te ouvindo. Adeus, mãe. Adeus, irmãs. Adeus, colégio. Eu tenho uma explicação. Qual? Você mandou eu vir aqui. Me ajudar a pegar suas coisas. Mandei esperar do lado de fora. Não, mas... Ih, é verdade. Eu... É que... É... Eu... Mas eu bati na... Eu tô... Eu tô ferrado. Muito. Nico! Ó! Eu não vi! Tá, talvez um pouco. Mas calma! A sua mensagem diz que tu viu o suficiente. Não, não, não. Foi assim... Ó, ó. Vou te explicar. Ó, calma. Vou te explicar. Eu, ó... É... É... Tá, não tem explicação. É assim... É que eu entrei aqui e eu baixei meu dedo no baú. E daí eu ouvi um barulho de alguém gritando e vi que era você. Deu. Corri pra cá. Aí eu fiquei aqui espiando. Mas você não vestiu roupa pra sair do banheiro? Você é doida? Claro! O pessoal falou. A professora pediu pra eu fechar tudo no ginásio. Que não tinha mais ninguém lá. Mas Nico! Você vai sair por aí nua, pelada, da vida? Falaram que não ia ter ninguém aqui. Eu te mandei pra esperar lá fora. Não tem ninguém na escola. Já acabou os horários. Mas você tem que se precaver. Entendeu? Então você também não pode me matar. Ai, ai, para! Você não pode me bater e nem me matar. Porque você depende de mim. Lembra? Eu sou seu parceiro lá do... Nico! 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 Mas... Não, mas... Mas pensa pra do bom. Você é bonita com roupa e sem roupa. Eu vou embora. Não! É... Nico! Volta aqui! Calma! O que você queria? Eu só precisava de ajuda pra guardar os equipamentos. Só que eu guardei tudo. É só isso? Sim. Mais nada? Mais nada. Ah, ele também tá lá da reunião do clube. Mas... Isso eu ia esperar reunir todo mundo junto. Ah, você tá bravo comigo. Tô. Mas Nico, eu não tive que... Ó, pensa assim. Pensa comigo. Ó, pensa comigo aqui, Nico. Ó, raciocina comigo. Raciocina junto aqui comigo. Eu te mandei uma mensagem. Só que por algum motivo você leu essa mensagem errada. Não, não tenho que pedir errado. Aí eu fiquei assim pensando. Pera, se eu não for dar ajuda da Nico, provavelmente ela vai me matar. Se eu ficar esperando aqui, provavelmente ela vai estar me esperando e ela vai me matar. Então, e se eu for embora e deixar ela sozinha, provavelmente ela vai me matar também. Eu fiquei sem... Entendeu? E se você entrar no banheiro e me ver pelada, provavelmente eu também vou te matar. Mas eu não ia imaginar que você ia estar tomando banho logo no colégio. Tu não ouviu o barulho do chuveiro? Não, porque você tava cantando. É. Quanto tempo tu ficou ali me olhando e eu tava banho? É... Por pregação... Socorro! Eu vou morrer! Ferrou! Corre!